Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paper Air Hard, eu sou o Lucas e hoje eu vou trazer o primeiro de muitos testes em Shadow of the Tomb Raider com um setup capaz de rodar bem no ultrawide, 2560x1080 inclusive esse vídeo está sendo gravado nativamente na resolução 2560x1080 você pode assistir aí no YouTube eu estou usando o Resin 5 2600, é um CPU de 6 núcleos e 12 threads trabalha tipicamente por volta dos 3800 MHz com uma GTX 1070 de 8 GB, ela já está com o último driver que otimiza o desempenho para o Shadow of the Tomb Raider placa-mãe X470, você pode usar uma B350, o desempenho é basicamente o mesmo 16 GB de memória RAM em 2400 MHz o jogo recomenda como mínimo 8 GB de memória e como recomendado 16 GB de memória ele inclusive recomenda o Resin 5 1600 como recomendado eu estou acima do recomendado com o Resin 5 2600 e a placa de vídeo está bem acima do recomendado que é a GTX 1060 e aqui eu estou usando a 1070 então vamos aqui para os primeiros 30 minutos de jogo onde vocês vão poder conferir a performance em tempo real se você ficou interessado, vem comigo até o final com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador saiba mais pelo link na descrição aproveite e conheça também as lojas parceiras do canal o Terabyte Shop, os melhores hardware, os melhores PCs de game para todos os bolsos precisou de reparos em seus componentes conte com a Agitech Informática, Orçamento Sem Compromisso e para Watercooler Cursos e Soluções Personalizadas conheça e visite a Performance Solutions então eu comecei a jogar aqui rapidamente apenas na parte inicial do jogo, eu vou começar um novo jogo para vocês configurações gráficas, vamos lá pessoal eu estou rodando aqui nativamente em DirectX 12 essa é a API gráfica que o jogo recomenda se eu não me engano é o primeiro jogo que está recomendando já você usar o DirectX 12 ao invés do DirectX 11 resolução nativa 2570x1080, 75 Hz, placa de vídeo 1070 estou com um anti-ênese no SMAA ali ele explica também, o SMAA é simples, porém efetivo para suavizar a maioria das bordas e os gráficos estão no máximo eu coloquei no customizado aqui porque o perfil máximo dele não é exatamente o máximo possível do jogo dá para você colocar aqui o anisotrópico mais forte as sombras no Ultra deixa eu ver aqui a profundidade aqui o nível de detalhes no Ultra dá para você colocar o PulliHare não, o PulliHare não o sombras de contato no alto agora sim parece que ele realmente ficou no Ultra o jogo tem um Ultra o jogo tem uma ferramenta de benchmark para você rodar essa ferramenta vai ser muito explorada aqui no canal para futuros testes com 1050 Ti, 1060 placas da AMD 570, 580 também então vamos ver se o jogo roda no máximo na resolução Ultra Wide com a 1070 vamos iniciar, inicializar aqui eu vou colocar, deixa eu ver, eu vou colocar nesse, nessa dificuldade aqui que é difícil mas não é a mais difícil possível a gente vê que a imagem aqui na tela de load não fica totalmente no Ultra Wide inclusive quem tem um monitor normal tipo Full HD pode perceber que o jogo fica meio o vídeo fica meio estranho aí no YouTube vai ficar um pouco baixo essa é a característica do monitor Ultra Wide mas vai dar para vocês acompanharem aí em futuros testes eu vou trazer também em monitores normais, 16x9, Full HD 2.5K, 4K, enfim muitos de vocês sempre me perguntam aqui depois que eu trouxe o vídeo do meu monitor Ultra Wide Lucas, qual setup você recomenda para rodar bem Ultra Wide com folga? é a 1070 é a 1070 para você rodar próximo de 60 FPS com os gráficos muito bonitos se eu colocar aqui no gráfico alto apenas a gente consegue tranquilamente rodar aqui entre 60 e 75 FPS ok? o jogo está começando quero agradecer aqui pessoal da NVIDIA Brasil eles me deram aqui do jogo muito obrigado eu sou um fã da série eu jogo aí desde criança depois eu vou comentar um pouco sobre isso ao longo do jogo eu jogo os Tomb Raider Raiz aqueles 1, 2, 3, 4, 5 aqueles que a dificuldade era muito alta era muito alta a gente tem uma cena parecida com o que aconteceu em outros jogos a Lara caindo em algum lugar alguma coisa dá errado ela cai em algum lugar e começa o jogo já era como se o cinto fosse adiantar muito nessa situação o avião caindo desgovernado sem as asas e agora começa a carregar aqui o jogo ali no top da tela vocês estão vendo os dados FPS, frequência, temperatura a temperatura fica um pouco alta porque é a fauna desse disco inclusive eu posso até colocar o perfil pré-definido dela para ela acelerar um pouquinho mas eu vou deixar assim mesmo para não ter que voltar na área de trabalho CPU está frio está no watercooler memória de vídeo 5,300 está bem tranquilo ainda a placa tem 8 GB de memória e é importante que se você tem apenas 8 GB de RAM é importante que você tenha uma placa de vídeo com bastante memória porque se você tem uma placa com pouca memória ele vai alocar na RAM se você tem pouca RAM aí lascou então por exemplo se eu tivesse com uma placa de 4 GB aqui esses 1380 adicional estaria na RAM então a RAM já estaria acima dos 8 GB compreenderam como é que funciona? se falta em memória de vídeo vai para a RAM se falta RAM meu amigo aí é swap de disco vou cortar essa perninha aí não vamos só tirar eita pega apertei pouco E aqui se eu não me engano tem como mudar para não ter que ficar apertando você só segurar o botão que é chato ficar apertando então por enquanto aqui a gente está rodando com FPS relativamente alto com tudo no máximo os gráficos lembrando para vocês que não é Full HD é 2 que é 60x1080 é uma resolução maior que o Full HD pelo menos na horizontal os gráficos estão muito bonitos vamos ver lá fora bom, agora que começa bora Lara força 57 FPS rodando em directs 12 a placa já nos seus 80 graus é Faunas Edition cara realmente é bem quente o frame time está bem tranquilo eu imagino que vai ser assim durante todo o teste não vai a não ser em troca de cenas como agora mas eu acredito que tudo no máximo eu não vou conseguir performar os 75 FPS para o meu monitor que é 75 Hz eu acredito que vai ficar mais próximo de 55 e 60 FPS por conta do peso dos gráficos dá para ter uma noção mais ou menos dessas cutscenes em tempo real que a gente está vendo aí olha lá cara em alguns momentos o FPS aumenta mas está tudo muito escuro então não tem para não tem muito parâmetro a trindade não terminou com isso estão protegendo alguma coisa seis semanas e ainda dei uma boa pista deixa eu tirar essas ajudas aqui cara apertar o botão repetidamente aqui ó segurar instinto de sobrevivência está desabilitado eu não queria as dicas eu não sei onde que onde que tira as dicas aqui mouse de teclado não acho que talvez saia essas dicas né e elas estão felizes que tem uma celebridade vindo no dia dos mortos o nome é Domingues deveríamos se investigar ai meu filho eu cansei de jogar esse jogo é sempre a mesma movimentação desde o Tomb Raider de 2013 não precisa de dica não bom pelo que eu entendi esse jogo começa onde termina o Rise of the Tomb Raider então é interessante jogar o Rise se você não jogou ainda pra entender um pouco a trindade tá perseguindo a Lara aqui né olha aí ah tá sem Ray Tracing o jogo tá pessoal não tem o suporte ainda não não tem opção nenhuma pra habilitar ou desabilitar bom alguma coisa vai acontecer né nossa deu umas engasgadinhas ali na cutscene né provavelmente eu vou pular as cutscenes pra gente poder ir um pouco mais rápido no teste né a cutscene não sei lá é alguém tá de olho aí né então cara então cara GTX 1070 é uma placa pra quem quer que nem ultra wide ou 2560 por 1440 cara é uma placa muito bacana dá até pra jogar em 4K mas vai ficar muito pesado na maioria dos jogos você vai ter que reduzir bem os gráficos eu tô gravando essa gameplay com shadow play tá pessoal não tô gravando com placa de captura porque as minhas placas de captura não tem suporte pra gravar em ultra wide então só o shadow play que grava nativamente 2560 por 1080 deixa seu like no vídeo tá comenta aí embaixo quais testes vocês querem ver nesse jogo provavelmente eu vou trazer benchmarks dele com várias placas vários processadores vamos ver dá pra pular cutscene não deu merda não deu merda não 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 eu tenho que fazer vamos vamos vai 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 rápido aqui eu não tô jogando nada eu tô só assistindo uau é uma bela travada pra 21 frames se você não tivesse me tirado de lá eu ainda estaria tirando fotos você ainda estaria lá só não sei se fazendo alguma coisa ei quer descansar nos reunimos na cafeteria é pro doutor todo um visitar hoje cara cada vez mais eu me convenço que o ultra wide é vida cara a imersão que você tem no jogo é muito legal o espaço a mais que você tem no jogo né olha isso eu conheço o chefe não tô com muita fome o que? depois de tudo isso tô morrendo de fome el mérico mérico é assim foi nesse lugar que eles fizeram a demo do rtx nessa cena aqui do jogo e aqui você vê que tá mais pesado olha só 54 fps eles falam da trindade que foi mostrado lá no Rise of the Tomb Raider acho que os cenas bem longas aqui nesse primeiro momento pra explicar um pouco o jogo olha só cara a hora que vira aqui ele dá umas engasgadas hein varia bastante o frame rate ali você vê que ficou bem pesado tudo no máximo aqui com a 1.070 aqui cara pra aliviar o desempenho provavelmente sombra você diminuiu uma sombra aqui olha cal pra 30 cara dá umas gasgadas de vez em quando vamos ver 53 frames se bem assim eu jogo aqui tranquilo mas só pra mostrar pra vocês deixa eu ver as sombras vamos tirar do outro e colocar no alto vamos ver bom não sei se aplicou a configuração gráfica mas aparentemente a gente não fez a gente não fez muito efeito nível de detalhes no alto enfim uma coisinha ou outra você vai conseguir aumentar os freles tá vendo 55 né ou mesmo fazer um overclock na placa colocar lá 2000 MHz provavelmente a gente vai conseguir os 2000 então eu vou deixar novamente tudo no máximo aqui porque sinceramente pra mim eu mesmo jogo com o monitoramento desligado a não ser que esteja travando que aí eu venho ver o que está acontecendo mas você vê que essa cena é bastante pesada mesmo ela faz parte inclusive do próprio benchmark do jogo dá pra acreditar nisso ele foi pego bebendo as oferendas minha nossa parece uma coisa que eu faria quando era criança não precisa puni-lo a tequila fará isso por ser só ele bebeu bastante olha é pro meu pai talvez eu pudesse acender um pra minha mãe não tô acostumada com multidões preferir a guarda do trovão ou os imortais você vê que o Ryzen ali tá bem tranquilo também né o porcentagem de uso dele tá sempre estável dificilmente fica muito alto o uso do CPU afinal é um CPU de 6 núcleos e 12 threads falou o cara que vai lutar contra dois caras armados ah não vai só jogar na lábia mesmo bora Lara parece que nessas cutscenes dá uns spikes mesmo né quando sai da cutscene e vai pro jogo dá umas engasgadas o jogo tá rodando no SSD tá talvez tenha alguma relação com o Shadowplay não sei ó tá vendo a hora que sai da cutscene pro jogo você vê que dá umas umas belas travadinhas cara bom é cedo pra dizer se eu vou gostar do jogo eu também sou suspeito pra falar porque eu sou fã da série cara eu joguei quase todos os Tomb Raider se eu não me engano só um Otherworld que eu não joguei todos os outros Anniversary eu joguei claro que o nível de desafio daqueles jogos era muito maior né cara embora eu desabilitei bem as coisas por aqui né de ajuda aquele botão que você aperta o que pra ver onde que é o objetivo cara isso é ridículo eu não jogo assim Domingues não é só o líder dessa divisão acho que ele é o líder da trindade temos que tomar cuidado sim sim te escutei sim sim desculpa a culpa foi minha uau 31 frames cara tá tendo umas quedas ainda bem estranhas cara acho que difícil ser o Shadowplay causando isso bom tomara que sei lá melhorem né com atualizações dos jogos alguma coisa do tipo ó a hora que sai do AcatScene pro jogo dá umas umas belas engasgadas cara bom até agora é tolerável né não não é o tempo todo é só em alguns momentos são muitos isso são segurança nunca é demais muita gentileza sua obrigado temos que isso aqui acho que é o dia dos mortos no México eles fazem esse negócio olha eu aqui ó vocês tem a foto mulher caucasiana por volta de 20 anos entendeu e então ótimo vamos encontrá-la ótimo eu não quero ninguém entrando lá multistar que flash a gente resolve isso agora cara tá doidão não se preocupe vá brinque as leituras do local são diferentes de tudo que já vimos é a chave para a próxima fase se for isso estaremos prontos passar aqui por baixo agora bora 41 frames pedaço de tecido para criar flechas flechas acho que ela cria sozinha pelo que parece né tá meio escuro o jogo isso ah isso aqui eu queria tirar cara pô eu queria achar o negócio sem o jogo que tá me dando dica que chatice tem que voltar a ser o Tomb Raider raiz cara aquele jogo lá eu lembro que o Tomb Raider 5 que era aquele Chronicles eu cara eu fiquei uns 2 3 meses parado na parte que eu tinha que dar um golpe no no cozinheiro dentro do navio eu não sabia o que tinha que fazer cara naquela época não tinha internet direito era difícil acesso eu só consegui descobrir com um detonado depois acho que foi em revista eu comprei uma revista e descobri cara aquilo lá sim era jogo dificuldade raiz cara aqui a gente vê um pouco de vegetação bom conforme eu falei pra vocês a performance ficaria próxima de 60 fps mas um pouco abaixo disso por conta da configuração gráfica aí maluco você vai matar quem vai matar ninguém aqui não cara vamos passa isso logo na cuca cucaracha parece que o áudio tá um pouquinho dessincronizado com a boca claro que a boca é programada pra ficar no inglês né mas é um pouco esquisito tipo assim parece que o áudio começa um pouquinho antes ou um pouquinho depois que ela começa a mexer a boca né é isso que eu quero dizer deixa eu dar uma olhadinha aqui se não tem alguma coisa pode ter uma lanterninha aqui pode ter uma lanterninha né Laura dá uma força aí outra aqui essa aqui tem bastante coisa bom parece que é ali né conheço conheço essa figura Isshel a deusa da lua cheia oh e essa é a Shackshel a lua nova bom vocês estão vendo que esse é um teste que vai ficar um pouco longo né mas a intenção é mostrar pra vocês sem cortes né a não ser algumas mas pra vocês ver um pouco do desempenho do jogo e agora a gente tem um lugar um pouco mais aberto pra fazer o teste 60 frames varia até 55 vamos fazer um teste aqui pra gente ver quantidade de FPS vamos colocar aqui no preset máximo só o máximo não sei parece que ah tá agora parece que alterou ou não parece que não mudou muita coisa do máximo pra aquele um pouco mais máximo mesmo vamos colocar tudo no alto então agora ele tá recarregando vai dar umas travadinhas ali aí ó no alto a gente consegue um frame rate maior mas você vê cara sinceramente eu vou jogar no máximo entendeu pra ter 10 FPS a mais em alguns momentos deixa tudo no máximo mesmo pelo menos aproveita a melhor experiência visual possível aí entendeu então ó vamos ligar tudo que tem direito aqui cara só um anti-eles que eu não vou deixar no máximo porque aí é absurdo cara vamos embora Lara tá isso deve dar nossa deu uma travadinha hein opa vai devagar pra cá pra cá pra cá aqui é o comandante rock eu quero lugar pacificado quando chegar o doutor domingues entramos todos juntos bom então tirando aqueles momentos de algumas travadinhas o jogo tá bem cara eu imagino que terão atualizações pra melhorar isso seja via driver seja via update do próprio jogo né o jogo ainda recém-lançado no mundo ideal o jogo viria 100% otimizado mas a gente sabe que no mundo mundo real né não no mundo ideal no mundo real a gente vê que tem o que melhorar geralmente todas as unidades prepare-se o doutor domingues está descendo droga melhor eu correr ah tá o quarto é o mesmo balançar bora bora deixa eu baixar aqui a cordinha e vou descer bora Lara bora Lara mais uma vez mais uma vez é isso é isso jona tô entrando numa caverna podemos perder contato as engasgadas pra 35 caramba cara os gráficos tão bonitos mesmo olha lá olha olha os detalhes na no corpo dela só o cabelo que não é muito perfeito mas vamos caçar rato aqui cara eu acertei ele ainda não tava nem enxergando mais o bichano bom bom então deu pra passar por vários ambientes aí a gente vê que num ambiente interno o FPS é maior num ambiente externo com mais coisas acontecendo com mais detalhes a performance cai um pouquinho mas dá tudo pra ser configurado nas configurações gráficas do game ali eu creio que eu joguei uns 2% do jogo só ah tá isso aqui é é um objetivo paralelo pra gente fazer essa lanterninha é sua por que você não usa mais vezes rapaz é o lugar da travada aqui parece que vai ter uns puzzles legal cara vamos ver opa peguei um cogumelinho aqui que barulho é esse parece morcego provavelmente vai ter alguma coisa pra fazer aqui embaixo é é é cara é é é um jogão né um jogo que vale a pena jogar eu tô com com a versão croft edition que é uma versão completa tem bastante coisa olha os reflexos no braço dela ali morcego bom eu vou encerrar por aqui então o jogo espero que vocês tenham gostado esse aqui foi um teste de mais ou menos 30 minutos os primeiros 30 minutos eu vou continuar jogando ele pra encontrar lugares legais pra fazer testes e em breve eu trago pra vocês benchmarks em mais placas aí eu vou rodar o benchmark do próprio jogo tudo bem então 1070 pra ultrawide é uma placa bacana e a gente rodou aqui com tudo no máximo por volta dos 60 fps por vezes caindo pra 52 e alguns momentos dando aquelas travadinhas pra 30 35 isso eu acredito que deva ser melhorado em breve tudo bem um abração até mais